Olha só, a conscientização ambiental chega até os membros de uma comunidade Zulu. Eles que estavam acostumados a usar pele de leopardo nos trajes de seus rituais, agora substituem por um material sintético para proteger a espécie. Na África do Sul, o leopardo já está sob ameaça de extinção. Na província de Quasulu, Natal, todo ano milhares de religiosos de uma tradicional comunidade Zulu vestem trajes feitos com a pele do leopardo para se apresentarem em rituais da comunidade. Mas esses animais vêm sendo dizimados pelos caçadores profissionais. Os ambientalistas convenceram os chefes tribais a substituírem as peles verdadeiras por outras artificiais nas cerimônias religiosas. Calcula-se que existam menos de 7 mil leopardos espalhados pelas florestas e savanas sul-africanas, número insuficiente para garantir a preservação da espécie diante do avanço da caça ilegal.